Vai ficar assim. Agora eu vou supor que o meu nalho está acabando e eu vou finalizar. Então, vou mostrar a vocês como finaliza. Meu nalho está saindo de dentro dessa pérola aqui na frente. Eu vou passar o meu nalho da direita por dentro dessa pérola aqui embaixo. Que eu vou precisar juntar os meus fios para dar esse nozinho. E o fio aqui de cima passa por dentro da pérola de cima e por dentro dessa pérola lateral aqui no meio. Então, juntei aqui ponta com ponta. Esse nozinho eu gosto de dar sempre aqui no meio da nossa trama. Por quê? Porque essas pérolas aqui de fora a gente ainda vai utilizar. Então, sempre que você for arrematar, escolha as pedrarias aqui de dentro. Então, aqui eu vou dar três nozinhos. Vou dar o primeiro e eu vou puxar bastante que é para apertar a minha trama. Apertei. Agora, eu vou dar mais dois nozinhos simples. Então, ó. Um. Dois. No caso, já é o terceiro. Então, aqui, ó. Eu tenho três nozinhos. Veja que ele está bem aqui do lado. Eu vou pegar o meu fio. Vou passar por dentro da pérola. E eu vou puxar para que esse nozinho entre e se esconda dentro dela. Então, preste atenção aqui no nozinho bem aqui do lado. Eu vou puxar, ó. E ele entrou e se escondeu dentro da pérola. Tá vendo? Agora, para finalizar, eu gosto de pegar o meu fio e passar por dentro dessa pérola lateral. E por dentro da pérola de baixo. Que é para deixar bem firme esse nozinho e ele não soltar. O meu fio aqui do outro lado, eu faço o mesmo processo. Pérola lateral. E fio e pérola aqui embaixo. Agora, eu puxo. Para apertar bem. E eu corto o excesso do meu nalho. Tanto de um lado. Quanto do outro. E a nossa trama vai ficando assim. E a nossa trama vai ficando assim.